Canal Top Expressão Eu não quero mais você Sai fora, me larga, não quero olhar na sua cara Pois hoje eu tenho uma mulher Porque não te falei que era casado Porque estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo de um hotel Aonde acreditei nessa paixão Mas percebi que eu fui só um troféu Que vai ficar na sua coleção Me esquece, se manda de uma vez desaparece Você se enganou a meu respeito Pensava que ia ser mais um em suas mãos Sai fora, não quero fazer parte dessa história Não sou um objeto de desejo Fique longe de mim, esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Mulher pra mim Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Mulher pra mim Porque não te falei que era casado Porque estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo de um hotel Aonde acreditei nessa paixão Mas percebi que eu fui só um troféu Que vai ficar na sua coleção Me esquece Me esquece Se manda de uma vez desaparece Você se enganou a meu respeito Pensava que ia ser mais um em suas mãos Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou um objeto de desejo Fique longe de mim, esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Mulher pra mim Você está no canal Top 10 Se inscreva-se E deixe seu like Sai daqui Você nunca vai ser Sim O amor acabou E agora sozinho estou Neste mundo de desilusão Mas Os momentos bons Vou guardar Confesso que errei Por te amar Amor demais é desilusão Mas eu prometo mudar o jogo Não vou amar outro alguém de novo Do jeito que eu te amei Eu duvidei da minha família Bem que minha mãe dizia Você não presta mais Eu te amo Banda Bédola Negra Banda Bédola Negra E agora sozinho estou E agora sozinho estou Amor demais é desilusão Amor demais é desilusão Amor demais é desilusão Amor demais é desilusão Mas eu prometo mudar o jogo Não vou amar outro alguém de novo Não vou amar outro alguém de novo Do jeito que eu te amei Eu duvidei Eu duvidei da minha família Bem que minha mãe dizia Você não presta mais Eu te amo 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 A minha vida é pensar em você O tempo é curto Pra gente esquecer O fogo aceso da nossa paixão A brasa mais forte Em nossos corações Faz mais de uma semana Que eu não te vejo Aumento o meu desejo De estar com você Um amor assim Igual ao meu É amor demais É amor sem fim Quando eu chegar Vou beijar tua boca Numa ansiedade louca Vou te fazer feliz Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer de novo Apaga a luz Teus olhos me iluminam Tuas mãos me acham Logo me alucinam Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vou te deixar maluca Vamos fazer gostoso Ivaldo Lima Faz mais de uma semana Que eu não te vejo Aumento o meu desejo De estar com você Um amor assim Um amor assim Igual ao meu É amor demais É amor sem fim Quando eu chegar Quando eu chegar Vou beijar tua boca Numa ansiedade louca Vou te fazer feliz Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vou te deixar maluca Vamos fazer de novo Apaga a luz Teus olhos me iluminam Tuas mãos me acham Logo me alucinam Logo me alucinam Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer gostoso Bota na sofrência Meu DJ Por que de repente você me disse um adeus? Que de repente você em minutos me deixou tão só Não sei por que Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz alguma coisa Que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo que aconteceu Vamos mudar a situação Entre você e eu DJ Emanuel Juno Especializando a produção Aqui a produção não bate Ela espanca Ha, 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 ha Ay, brother and交Gs Me perdoe Ai, brother and交 Quantas Por que me magoou, meu coração, você quebrou E me deixou tão triste assim, sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que aconteceu Vamos mudar a situação entre você e eu Pra cima! Dói demais não poder te abraçar Pois não tenho mais meu grande amor É fogo, é saudade, é tristeza, é paixão É um tiro certo no meu coração Nossos filhos não vão suportar Essa coisa de nos separar Você tem que entender, não somos donos de nós É que para eles nós somos heróis E agora o que fazer com a solidão Entranhada em meu coração Te juro não vou suportar Deixa de besteira, revolta pra mim Nossa história não tem que ser assim Pra sempre irei te amar Banda Pérola Negra Nossos filhos não vão suportar Essa coisa de nos separar Essa coisa de nos separar Você tem que entender, não somos donos de nós É que para eles nós somos heróis E agora o que fazer com a solidão Entranhada em meu coração Te juro não vou suportar Deixa de besteira, revolta pra mim Nossa história não tem que ser assim Pra sempre irei te amar Te faço refém Eu te prendo no meu coração Eu beijo a frente e aquece a nossa paixão Você é a estrela que brilha Numa noite linda em pleno verão Se amar é viver Vivo porque amo você O vento que sopra o amor traz teu cheiro pra mim Nunca imaginei que eu fosse te amar tanto assim As coisas mais belas da vida O tempo todo eu desfrutei com você Daí então eu não pude mais te esquecer Meu anjo vem ficar aqui Você é o amor que eu sonhei Eu te amo demais Jurandir e o novo ritmo pop romântico Eu te amo 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 Guardei os sentimentos e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pro mundo inteiro de uma vez Eu tô apaixonado, tô contando tudo Não tô nem ligando por que vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado Se dane o mundo eu só quero você Eu tô apaixonado, tô contando tudo Não tô nem ligando por que vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado Se dane o mundo eu só quero você Eu só quero você Manda, vira os músicos Eu não sei de onde vem Essa força que me leva Em minha roupa ainda sinto o perfume que você deixou Naquela noite de amor Lembranças foi o que restou O tempo passa e eu não consigo encontrar uma explicação Você não pode se apegar Uma mulher independente e decidida Que sabe o que quer Foi só um caso, uma noite de amor Sem compromisso, não sou sua mulher Você não pode se apegar Uma mulher independente e decidida Que sabe o que quer Foi só um caso, uma noite de amor Sem compromisso, não sou sua mulher Em minha roupa ainda sinto o perfume que você deixou Naquela noite de amor Lembranças foi o que restou O tempo passa e eu não consigo encontrar uma explicação Que acalme o meu coração Me tire dessa solidão Você não pode se apegar Uma mulher independente e decidida Que sabe o que quer Foi só um caso, uma noite de amor Sem compromisso, não sou sua mulher Você não pode se apegar Uma mulher independente e decidida Que sabe o que quer Foi só um caso, uma noite de amor Sem compromisso, não sou sua mulher Vem de embora Amanheci pensando em ti Tu és pra mim Meu sonho lindo Puro sentimento Eu não te esqueci Não é fingimento Sou louco por ti Arrependimento Nunca imaginei ficar sozinho Arrependimento Porque fui deixar essa paixão Amanheci Pensando em ti Pensando em ti Ele está de volta Chico Salles É sucesso E Nelcinho Rodrigues Amanheci Pensando em ti Tu és pra mim Tu és pra mim Meu sonho lindo Puro sentimento Puro sentimento Eu não te esqueci Não é fingimento Sou louco por ti Arrependimento Nunca imaginei ficar sozinho Arrependimento Porque fui deixar essa paixão Porque fui deixar essa paixão Amanheci Pensando em ti Eu ainda me lembro Quando eu te conheci Nós dois numa praça Teu rosto tão bonito Arrependimento Arrependimento Nunca imaginei ficar sozinho Arrependimento Porque fui deixar essa paixão Amanheci Pensando em ti Tua luz Tua cor Brilha mais que o sol Os teus olhos São farós Que brilham em algum mar Se eu pudesse Eu te daria As estrelas do céu Mas eu não posso Te dou O meu coração E parte por você Amor Enlouquecidamente Desveio do céu Desveio do mar Só pra te encontrar Nesse momento Tão perfeito Por favor não vá Volte Eu te amo Meu anjo lindo Volte Fique aqui Perto de mim Manda Top show Tua luz, tua cor, brilha mais que o sol Os teus olhos são farós que brilham no mar Se eu pudesse, eu te darei as estrelas do céu Mas eu não posso, te dou o meu coração Que bate por você, amor Enlouquecidamente Deslinha do céu, deslinha do mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, não vá, não volte em mar É um anjo lindo, volte Fica aqui perto de mim Se amor maior me diga Já tens em tuas mãos minha vida Eu te provo esse amor cada vez mais Se amor maior me diga Já tens em tuas mãos minha vida Eu te provo esse amor cada vez mais Anjo lindo, meu anjo do amor Se prepara, é um anjo, vai começar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, não vá, 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 não vá Meu anjo lindo, volte Ligue aqui perto de mim Desveia do céu, desveia do mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, não vá, não vou te amar Meu anjo lindo, volte Ligue aqui perto de mim